A Carolina teve um problema com a operadora de telefonia Vivo. Em abril desse ano eu descobri uma conta, um valor que eles estavam me cobrando indevidamente, uma conta que não era minha, uma conta que eu não tinha conhecimento. E após fazer uma compra, eu não consegui fazer essa compra devido a essa dívida. Então eu procurei eles, tentei por várias vezes estar resolvendo isso e não obtive nenhuma resposta da parte deles. Mas depois de uma audiência de conciliação, as duas partes chegaram a um acordo, de forma rápida e eficiente. No dia 21 de junho tive todos os meus problemas resolvidos, tirou o meu nome da Serasa. Graças a Deus consegui resolver tudo, isso em menos de dois meses praticamente. Então eu estou muito feliz, muito satisfatória para a gente ter o problema da gente resolvido de forma rápida. Quanto ao resultado empresa, cliente, judiciário, eu entendo que a pauta concentrada, ela veio evoluir. O caso de Carolina está entre os quase 20% de acordos firmados no projeto piloto Pauta Concentrada. A ação está sendo desenvolvida com as empresas Vivo e Energesa. O projeto faz parte da política de gestão inteligente de pautas de audiência do judiciário matogrossense. As empresas têm chegado preparadas para essa conversa, para negociar, para esclarecer para as partes o que aconteceu. E com isso nós temos percebido, dentre os vários benefícios, o principal é a satisfação das pessoas em ter o processo resolvido em menor tempo, de uma maneira que atenda realmente aos interesses das duas partes. De maio a julho deste ano, foram 1.258 audiências em nove juizados, de Cuiabá e Vazia Grande, onde o projeto é desenvolvido de forma experimental. Nós já estamos na segunda edição e os resultados são muito promissores, revelando que houve uma mudança comportamental, uma mudança mental de adoção deste novo modelo, que consiste em distribuir justiça de uma forma mais concentrada, julgando aqueles processos que tenham uma mesma causa de pedir. Legenda Adriana Zanotto